Música Olá, muito boa noite. O programa desta sexta-feira começa uma sabatina com os candidatos ao governo do Estado de São Paulo. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio, então nesse primeiro bloco o nosso entrevistado será Márcio França, do PSB, e no segundo bloco entrevistaremos João Dória, do PSDB. Cada candidato vai ter direito a 40 minutos de entrevista e os dois últimos minutos serão destinados para suas considerações finais. O candidato não vai poder ultrapassar esse tempo, que já foi determinado, porque senão os microfones serão cortados, a entrevista vai ser encerrada. Me acompanham nessa sabatina, muito à vontade, os jornalistas Boris Casoy, Amanda Klein e Mauro Taliaferre. Muito obrigada pela presença. A nossa entrevista com o Márcio França começa agora. Muito boa noite, candidato. Boa noite, prazer em falar com vocês. Time campeão aqui. Time campeão, né? O São Paulo, o São Paulo. Estava falando de time, já fui para a futebol. Pronto, olha o ato falho da Tricoló. Só para deixar bem claro, que eu não vou meter nesse negócio aqui. O Estado de São Paulo é o Estado mais rico do país, é também o mais populoso, é o que contribui com mais de 30% do PIB nacional. E a gente está diante de um segundo turno nas eleições aqui para o governo do Estado, mas também um segundo turno presidencial, que está polarizado entre dois candidatos com muita rejeição, um discurso quase agressivo. Para o Estado de São Paulo, para o paulista, para um eventual seu governo, o que seria melhor que... ou tivesse em Brasília? Qual cenário seria melhor, mais favorável? Olha, eu lutei desde o início para que meu partido ficasse neutro, né? Porque nós não tínhamos candidato a presidente da República. Joaquim Barbosa filiou, depois não quis ser candidato. Como vocês sabem, o Eduardo Campos faleceu num acidente de avião, que era a nossa grande esperança, né? Nós fizemos tanto esforço para o Eduardo, jovem, brilhante, enfim, ser candidato. Ele veio a falecer. Então, nós não tínhamos um nome preparado para isso. E depois eu defendi que nós apoiássemos o Alckmin. Achava que ele era a pessoa mais ponderada para um exercício de uma função tão difícil que vai ser agora a presidente da República. Não consegui fazer isso e também evitei que eles fossem com o PT, porque o meu partido queria ir com o PT para poder acertar uma situação nacional, enfim. Já não é a primeira vez que acontece isso. Em outras oportunidades, quando o Lula foi candidato, da segunda vez, candidato à reeleição, a gente colocou a posição de São Paulo e ela tem peso e a gente conseguiu naquela época que o partido fosse neutro, né? Naquela reeleição do Lula, que ele estava muito bem, enfim. Então, assim, eu acho que São Paulo vai ter uma tarefa muito importante agora, que é poder, talvez, unificar, unir o Brasil. Eu lembro a todos que a primeira de janeiro do ano que vem, nós vamos ter um novo presidente da República. Seja lá como for, ele será presidente de todos. E não faz diferença para São Paulo ser um ou ser outro? Sinceramente, não é que não faça diferença, né? É que eu não tenho afinidade com ambos, não tenho relação pessoal com nenhum dos dois. Tenho alguma convivência, porque vivi com o Jair Bolsonaro no período que fui deputado. Ele é casado atualmente com uma moça que foi assessora de um parlamentar do meu partido. Então, criei alguma convivência ali. Mas não tenho relação. Eu estive com o Haddad duas vezes. Ele, enfim, uma pessoa culta. Eu acho que ele não lembra muito o jeito do PT. Ele tem um jeito assim meio, parece um pouco tucano até, né? O jeito dele. E acho que o povo de São Paulo já decidiu. De São Paulo, ele queria um não PT, não PSDB. Foi isso que ele votou. E, de alguma forma, foi assim que ele se expressou. E imagino que o ideal seria que a gente pudesse, a partir de São Paulo, voltar a orientar o Brasil a unificar. Eu lembro que aqui em São Paulo, em 500 anos de história praticamente de Brasil, a gente fez o tamanho do Brasil a partir de São Paulo sem muitas guerras. Zé Bonifácio fez a independência. A gente conseguiu produzir sem guerra. depois a República, enfim. Quer dizer, cada passagem importante do Brasil partiu de orientações de São Paulo. E eu espero que a gente faça isso, porque não acho que seja uma boa aposta a gente apostar depois em, assim, inimizades para sempre. É, não do corduco. Eu tenho mais de 30 anos de vida pública e eu não tenho um único inimigo que tenha feito. Esses dias fui a uma cidade aqui do Vale do Ribeira, em Iguape, que é a cidade da minha mãe, do Vale do Ribeira, aliás, de onde é também a origem lá do Bolsonaro, da mesma terra que a minha avó, lá em Eldorado. E aí fui à igreja e encontrei uma pessoa na porta, que foi um ex-prefeito da cidade que eu fui prefeito. Eu ganhei a eleição dele. Ele era do PT e eu disputei contra eles, eles contra mim e ganhei a eleição dele. A época foi uma eleição muito dura, muita paulada, enfim. E agora, nesses dias, eu fui lá e estava com um menino de novo, assim, uns 7, 8 anos, ele com um colante meu no peito e ele veio me pedir desculpa, dizer que estava me apoiando. Eu fiquei contente e ganhei, assim, o fato de que as pessoas podem mudar de ideia e podem rever conceitos de inimizades absolutas. Boris. Candidato Márcio França, boa noite. Eu gostaria de saber o que eu acho que a população anseia por saber. O senhor vai aumentar impostos? Não. São Paulo não tem mais espaço para aumentar impostos, né? São Paulo tem que combater fortemente, sonegação, ter criatividade. Eu sou um especialista em administração pública, né? Eu fui prefeito, reeleito da cidade mais difícil, talvez, de São Paulo, com menor orçamento. Eu fui reeleito com 93% dos votos. Agora, duas semanas atrás, na eleição, eu tive 70, praticamente 70% dos votos, 60 e poucos preços dos votos. Quer dizer, então as pessoas reconhecem que eu fiz um esforço numa cidade muito difícil. E eu não fiz com aumento de impostos. Há espaços jurídicos e também administrativos para você ter outras arrecadações que hoje passam desapercebidas, né? Muitas delas que você ou você tem muita noção jurídica para decidir, porque hoje você decide uma coisa pela pessoa jurídica da prefeitura, do governo, e você responde na pessoa física. Você imagine, como no meu caso, depois de 30 e poucos anos, não responder a nenhum processo criminal. Você conhece outro político do Brasil, né? Nessas condições. Mas, governador, então o senhor garante que não haverá aumento de impostos na sua gestão? Zero aumento de impostos. Ao contrário, nós vamos promover, e eu acho que é possível fazer, redução de impostos. Porque na medida que você aumenta a base de arrecadação, você tem margem para poder mexer em impostos. Tem muitas coisas aqui em São Paulo que a gente sofreu muito com a guerra fiscal do Brasil. O Brasil, durante um período, muitos estados faziam uma competição com São Paulo. Levavam empresas para lá, dando vantagens tributárias. Só que isso no Supremo Tribunal foi considerado inconstitucional, agora muitas dessas empresas querem voltar porque elas estão lá, o mercado está aqui, as pessoas têm que vender aqui. Então, muita arrecadação voltará para o estado de São Paulo. E quero lembrar, porque ao contrário dessa onda nacional, São Paulo, esse ano, já voltou a crescer muito acima da inflação. E eu tenho muita esperança, otimista, como eu sempre fui, e que a gente possa virar o ano com um crescimento muito maior ainda. Amanda. Candidato, voltando ao ambiente, ao cenário nacional, o senhor tem um discurso de ponderação e equilíbrio num ambiente extremamente polarizado. No primeiro turno, ficou claro que uma onda de direita conservadora varreu São Paulo, outros estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Isso se reflete na nova composição do Congresso Nacional, nessa liderança folgada do Bolsonaro e numa eleição disputada muito em torno de temas ligados à moral e aos costumes. O senhor, como homem público experiente, um homem de esquerda ou de centro-esquerda, como o senhor vê esse avanço da direita no Congresso, possivelmente no Poder Executivo, quais as consequências disso e há algum risco para a democracia? Eu acho que havia uma confusão que está estabelecida desde a outra campanha de prefeito, que as pessoas achavam sempre a interpretação da campanha. Em média, 30% pende mais para um lado, 30% para o outro e esse 40% do meio é que define a eleição. Eu acho que as pessoas não foram na direção da história da posição, não que não tenha, claro, tem quem pense assim, mas a decisão em relação ao Bolsonaro, por exemplo, tem a ver com autenticidade. As pessoas enxergam nele alguma coisa mais sincera, porque a política ficou muito parecida. Quando você pega, por exemplo, um discurso, às vezes, do PC, do B e do DEM, parece um único discurso, assim, meio homogêneo, um tom meio pastel. Quando a pessoa passa a sinceridade, ela se destaca. E penso que, no caso dessa votação aqui, não é só do Estado de São Paulo, eu sou uma representação, se você somar a minha votação mais o Paulo Skaff, que me apoia agora, etc., você vai ver que a gente passa a fasto de 50%, que é o que apavorou o meu adversário, porque ele não estava preparado para ir para uma disputa de segundo turno comigo. Ele imaginava, aliás, que não ia ter nem disputa, aliás, ele imaginava inicialmente que ia ser candidato a presidente. Depois, ele quis ser candidato ao que sobrou, que era governador, que era um prêmio de consolação. E, ao final, então, ele falou, bom, então eu vou ganhar no primeiro turno. Porque ele não faz por mal, ele só não sabe o que faz. Quer dizer, então, acaba sendo perigoso, porque as expressões que ele usa, ele, sim, vai de acordo com a, digamos, com a sensação, como se isso fosse possível. Quem lidera tem a obrigação de conduzir e não ser conduzido. E não embarcar numa onda para poder, agora a moda é Bolsonaro, também vou de Bolsonaro, entendeu? Não é verdadeiro, fica falso, na minha avaliação. O seu adversário diz que o senhor é de um partido, que o senhor é esquerdista, que o senhor é de um partido que é o genérico do PT, o senhor é do Partido Socialista Brasileiro. O senhor é socialista? Como é que o senhor se define politicamente? É, eu acho assim, eu tenho preocupações sociais, não é? Se garantir para os jovens oportunidade ser socialista, eu quero garantir para os jovens oportunidade. Eu acho uma injustiça a gente não permitir que a nossa juventude de 16, 17, 18 anos tenha uma primeira chance. Eu, repetindo a experiência que eu tive, eu tinha, era prefeito de uma cidade que era a mais violenta do estado de São Paulo. Implementei um programa que criou oportunidade para jovens, 18 anos, alistamento civil. Estava escrito na Constituição, ninguém nunca tinha feito, não é? Eu fiz. A cidade despencou, não ficou nem entre as 100 primeiras violência. Morriam, Boris, todos os anos, de 15 a 20 rapazes em conflito com a polícia armados. Durante 10 anos não morreu nenhum. Mas não pode ser coincidência. Esse alistamento civil é aquela guardinha? É, não é a guardinha, né? Como se fosse a guardinha de antigamente? Não, não, porque são jovens de 18 anos, né? Eles trabalham conosco 4 horas por dia, eles usam uniformes, eles não fazem serviços internos, né? Eles são obrigados a fazer um curso técnico e, ao mesmo tempo, são obrigados a voltar a estudar. Ganham barro de transporte e ganham 500 reais por mês. Veja, 500 reais. Quanto custa isso? É, custa mil reais por menino, mil reais por moça. Mas o orçamento total, o valor total por mês. Nós vamos fazer 80 mil em São Paulo, é o tamanho da Polícia Militar. Governador, o senhor está falando em segurança pública e eu quero fazer uma colocação sobre segurança pública. Sim. A Polícia de São Paulo é a menos pior polícia do Brasil. No entanto, o número de casos resolvidos, por exemplo, de homicídios, dolosos, é muito pequeno. É verdade. Por volta de 6%, quer dizer, de cada 100 casos, 6% mais ou menos são resolvidos. Isso é um horror em comparação ao que acontece em outros países. Eu pergunto ao senhor, nós temos duas polícias, uma civil e uma militar. Não está na hora de unificarmos essas polícias que vivem competindo entre si, brigando e se trombando. O seu diagnóstico está bem feito. A solução é que eu proponho diferente. Mas só para não ficar sem finalizar no caso do alistamento, quero lembrar, esse programa todo vai custar 80 milhões de reais por mês, que dá 960 milhões por ano. Para vocês terem uma ideia, a Fundação Casa tem 8.500 rapazes lá dentro. Cada rapaz custa 11.530 reais por mês. O custo disso no final do ano é 1 bilhão de reais. Ou seja, se você evita a causa, você, claro, suprime o efeito. Então, com relação à questão da polícia, eu desde o começo fiz uma defesa, e aí você tem razão. Essa tentativa de tentar... A polícia civil, ela é muito menor que a polícia militar. A polícia militar, e aí voltando à tua resposta lá sobre socialista, enfim. Eu fiz homenagens aos policiais militares, uma delas, inclusive, a moça acabou se elegendo depois deputada, enfim. Quando ela reagiu a um assalto na porta de uma escola, eu tenho prestigiado os policiais, tenho ido a todos os enterros dos policiais que morrem em serviço, para demonstrar para eles que o Estado está com eles. Porque o policial militar, ele anda fardado, a farda que ele usa é uma extensão do próprio Estado, ele fica exposto. Ele tem essa exposição. E, é claro, ele tem uma série de proibições porque ele é policial militar. Então, ele é muito maior, tem um orçamento muito maior e dentro da Secretaria de Segurança está a polícia civil. Eu defendo que a polícia civil esteja em outro local, esteja com orçamento próprio. Ela hoje, ela precisaria ter um orçamento para se equivaler, por exemplo, ao que tem hoje na Polícia Federal. A Polícia Federal hoje tem um prestígio pessoal, as pessoas se sentem... Você vai separar mais ainda as polícias? Vou separar. Não, vou separar administrativamente. Ela não consegue, ela nem se comunica por rádio. Não, elas não têm que, elas não são competitivas. Uma é a Polícia Judiciária. Ela faz a investigação. Ela tem que ir se aproximar do que você falou, da investigação. O que ela não precisa é fazer o movimento da Polícia Militar. Quer dizer, eles não precisam andar uniformizados. Eles têm que fazer a investigação adequada. Se eles só conseguem resolver 6%, não está bom. O mundo não resolveu assim. O mundo tem polícia única, chefiada por uma única pessoa. Mas o mundo, claro, um dia nós vamos estar no padrão do mundo que você gostaria também. Hoje nós não estamos. Nós estamos no Brasil. E o Brasil tem essas dificuldades. O sindicato da Polícia Civil disse que a defasagem atualmente é de quase 13 mil policiais civis. O senhor até estava dizendo da diferença entre uma polícia e outra. Não adianta você ter mais polícia civil ou mais policial se você imaginar que isso vai resultar nesse mesmo resultado. Quer dizer, você tem que encontrar um mecanismo deles terem apoio. Você faz um policial que faz um bico, que dedica um pedacinho do tempo à polícia, um pedaço grande para outra atividade, não está certo. Isso é o quê? A polícia tem que se dedicar integralmente. É salário, é equipamento. É remuneração, prestígio. Tem como resolver? Tem como resolver, claro que tem. Quer dizer, tudo tem solução. O senhor já começou a resolver novamente? Claro, claro que eu comecei a resolver. Por exemplo, os índices de violência no Estado de São Paulo foram os menores de todos os 10 anos apurados, em seis meses. O que é que eu fiz? Eu não aumentei o salário. Eu consegui abrir as delegacias à noite, que elas estavam fechadas. Por que que hoje eu tenho 95% de aprovação e de intenção de voto dos policiais? O PSDB, que governa São Paulo, tinha 99% contra. O sujeito, hoje eu vi agora há pouco uma publicação de um rapaz, o cara falou, olha, é impossível um policial botar no 45% no PSDB, é impossível em São Paulo. Mas o senhor também tem uma vice, que é coronel da PM, e perdeu, e prometeu uma reposição salarial de 25%. E eu acho super correto. Que existe uma desatualização de 25% dos últimos três anos, o funcionalismo público de uma forma geral. Porque o que aconteceu aqui em São Paulo, para vocês entenderem? O governador, durante aquele período da crise, muitos estados, vocês se lembram, sequer pagaram salário, atrasaram o 13º, fecharam faculdades. Aqui o que ele fez? Segurou. Quando segurou, todo mundo defasou. Não é só policial, o professor também defasou. E é evidente que você tem que recompor, se a economia voltar. Mas como é que o senhor pretende fazer isso? Qual é o prazo? Qual será o impacto no orçamento? Veja, por que é que São Paulo tem o maior orçamento do país e não tem os servidores mais bem pagos do país? Mas tem a maior dívida do país. Não, mas a dívida de São Paulo é a única equacionada. A gente paga, sabe quanto a gente paga por mês? A gente paga 1 bilhão 360 milhões de reais para a União. Todo mês, fielmente, corretamente. Aliás, eu tenho defendido o seguinte... Governador, vocês não estão pagando os precatórios. Não, ao contrário. Nós pagamos rigorosamente. Não, é bom que você falou sobre isso. Olha uma boa solução que quem conhece a administração pública faz. O ex-governador Serra aprovou uma lei no Congresso que permitia você usar um pedaço de um fundo privado que fica depositado no Tribunal de Justiça. Ninguém conseguia tirar esse negócio. Eu fui lá, negociei com o presidente do Tribunal de Justiça, negociamos com o Banco do Brasil. Estamos liberando quase 8 bilhões. Para você ter uma ideia, a dívida de São Paulo, ao longo de toda a história, é de 22 bilhões, 21 e pouco. Com esses 8 bilhões, metade nós vamos pagar na ordem cronológica. Metade nós estamos pagando por leilão. Quer dizer, quem dá desconto, recebe na frente. Eu vou pagar 50% dos precatórios do Estado de São Paulo? Só metade. Agora, sinceramente... Vai pagar metade. Mas, puxa, metade em seis meses? É um fenômeno. Mas vai pagar em seis meses? É em seis meses. Então, nos quatro anos, o senhor acha que vai pagar todos os precatórios? Não, eu tenho que pagar. Todas as administrações do Brasil, hoje pela legislação, têm que todos completar até 2021. Então, todos nós temos que pagar. Agora, como vamos pagar? Por isso que eu digo, eu posso amanhã fazer a apresentação de um programa, sentar aqui, me viro e tal. Mas é possível que vocês que fazem isso há mais tempo, façam melhor, porque vocês são especialistas nisso, eles fazem isso, eles têm tranquilidade de fazer isso. Eu falo, São Paulo não é uma aventura. Ela não é um Estado, é um país dentro de um país. Nós temos a maior rede universitária do mundo aqui em São Paulo, USP, Unicamp e Unesp. Maior do mundo. Não tem na China, não tem na Índia. São Paulo investe mais em pesquisa aqui em São Paulo, ciência e tecnologia, do que a Rússia, do que a Espanha. Quer dizer, São Paulo é São Paulo, não dá para brincar com São Paulo. Mas a pesquisa aqui está, por exemplo, o agronômico. O Instituto Agronômico está abandonado. Estava. Teve uma redução de 0,30%. Estava. Desde que eu fui secretário de Estado, nós pedimos para a FAPESP, aliás, aprovamos, aliás, diga-se de passagem, mérito a quem tem mérito, o governador Alckmin autorizou, nós pegamos 10% do valor da FAPESP, que recebe 1 bilhão e 300 milhões por ano. E é importante que ela tenha esse recurso, que é, não sei se você sabe, quando você compra qualquer coisa, uma caneta, 1% de tudo que você compra vai direto para a pesquisa em São Paulo, para a FAPESP. Nós tiramos 10% desse valor e colocamos direto para os institutos. E está faltando da FAPESP agora. Não, não está. Ou estava sobrando antes. Não, veja, ninguém quer abrir mão de recurso. Se você deixar, ninguém quer abrir mão de recurso. Mas exatamente quem é de ministra tem que conhecer disso. Você acha, sinceramente, que uma pessoa que não saiba, uma pessoa superficial, teria coragem de fazer alterações assim? Não tem. Ele nem sabe que existe. É isso. Já que a gente acabou falando um pouco de universidade, de educação, no Brasil e também em São Paulo, isso se repete, existe uma crise no ensino médio. É verdade. O IDEB aqui de São Paulo, que é o índice que avalia a educação básica, caiu ligeiramente, está em 3,8. A meta era 4,6. Quer dizer, qual o diagnóstico que o senhor faz sobre isso e que soluções o senhor apresenta? Acho que na educação você tem alguns desafios. Primeiro desafio, creche. Se você não colocar, dispone de lição para as mães poderem colocar seus filhos em creches, e eu não estou falando uma coisa que, quando eu fui prefeito, havia seis creches. Quando eu saí, tinha 80 creches. Ou seja, nós zeramos fila de creche. Em São Paulo, tem que zerar. Nós construímos 300. Nós que eu falo, o governador Alco, nós estamos em obras, em mais de 300 nesse instante. E a meta é fazer mais mil. Zerar fila de creche em São Paulo. Eu acho muito importante. Depois, ensino fundamental. Que esse não caiu, o IDEP. Mas nós temos ainda dificuldade. Porque não é o ensino que a gente quer. As escolas têm que ser atraentes. As escolas hoje, muitas... A sala de aula é a sala de um século atrás. Não tem lousa digital, não tem Wi-Fi. Nesse sentido, o apoio do Paulo Skaff pode ajudar com propostas no setor da educação? Pode. Pode, porque ele tem uma experiência muito importante no SES-SENAI. Claro que é outro padrão. Mas vou voltar ao exemplo do que eu passei. Dentro da Secretaria de Ciência e Tecnologia, eu tenho lá... Eu tinha, né? As ETECs e FATECs, que são as nossas que eu administrava. As nossas têm notas compatíveis com o SES-SENAI. Ou seja, é claro que é possível fazer isso. Agora, precisa de investimento. Mas não precisaria. Professor bem remunerado. E você precisa, a partir do segundo ano do ensino médio, garantir para todos os alunos o ensino técnico concomitante, que é o ensino que profissionaliza. Antigamente, não tinha chance de fazer isso. Porque nós temos 300 mil alunos, 200 mil de ETECs, mais ou menos 80 mil de FATECs. Como é que você faz para fazer para todo mundo? Como é que você faz? São 3 milhões e meio de alunos, né? Qual é a fórmula? Hoje, com o ensino digital à distância, você consegue fazer ensino de qualidade. Você tem... Nós gravamos as principais aulas dos principais professores USP, Unicamp, Unesp, por exemplo, e criamos uma coisa que não existia, que era a Univesp. Ela saiu, é a Univesp, é a Universidade Virtual de São Paulo. Ela tem curso de engenharia de produção, engenharia de computação, matemática, pedagogia, gestão pública, faculdade. A pessoa se forma com esses professores, USP, Unicamp e Unesp. Tinham 3 mil alunos. Tem 48 mil alunos hoje. Mas e no ensino médio? Em um ano. E no ensino médio? O que nós fizemos agora? As mesmas coisas com a Paula Souza. Gravamos, tanto as ETECs, gravamos cinco cursos que vão ser disponibilizados a partir do ano que vem já. Mas não é importante a presença do aluno? Porque isso é uma discussão até em âmbito nacional, né? O ensino à distância, o ensino presencial, a convivência com alunos, com professores. Não, seria super importante, mas como é que se faz para ter o ensino técnico com o valor? Por exemplo, a Paula Souza hoje, toda essa estrutura, custa 3 bilhões de reais por ano. Você não tem condição de multiplicar por 10 isso. Agora, se você garante que a pessoa faça o curso técnico à distância, com professores, tutores, em cada... E na própria escola, como eu fiz com as faculdades. Eu fui outro dia em São Carlos, uma moça que estava com a bandeira do partido lá me abraçou e falou, olha, eu vim da Bahia, eu sempre tive vocação para matemática. Mas eu não tinha chance lá. E eu estou aqui, eu estou no segundo semestre de engenharia. E graças à Univesp, eu queria que o senhor viesse da minha formatura. Dá chance para as pessoas. Veja bem, é claro que o ideal seria presencial, mas não temos condição de fazer presencial para todo mundo. Mas nós estamos só insistindo em uma questão... Analfabetos funcionais. Exato. Uma pessoa que no terceiro ano do ensino médio, ele tira um 3.8 no IDEB, e isso é média, quer dizer que tem gente que está abaixo, é gente que não está sabendo escrever, a moçada não está sabendo fazer contas elementares. O senhor está propondo ensinar engenharia, curso técnico, para o pessoal que não sabe somar. Sabe o que acontece, de maneira geral, na comunicação? Todo mundo usa expressões genéricas e não vai separando as partes. Por exemplo, quando eu comecei há quatro anos atrás, na Secretaria de Desenvolvimento, entravam nas universidades públicas 35% das pessoas da rede pública. Hoje estão entrando em 55%. Ué, como é que eles estão passando na USP, na Unicamp e na Unesp? Estão tão ruins assim a USP, Unicamp e Unesp? Você sabe que não são. Ou seja, é possível você melhorar. Não é verdade que todas as escolas públicas não prestem. Não é verdade. Tem muita escola pública de qualidade, tem professor dedicado. Agora, é verdade que tem muita escola... Por exemplo, nós temos 800 teatros nas 5 mil escolas de São Paulo. 800 teatros fechados. Por que fechados, meu Deus? Por que não abre esses teatros? Não deixa essas crianças irem ao final de semana assistir um cinema lá mesmo, assistir um teatro? É possível? Claro que é possível reformar. O Estado não tem dinheiro para reformar. Por exemplo, nós estamos levando agora, só nesses meses que eu sou governador, nós estamos levando 300 mil rapazes, estudantes, para cinema e para teatro. Eu acho superimportante que eles tenham uma atividade cultural. Eu fui na minha cidade, olha, na minha cidade, que é litoral de São Paulo, perguntei num grupo grande de pessoas, vocês já foram ao teatro? Eles não tinham ido ao cinema. Só 5% tinham ido ao cinema. São pessoas pobres, elas não têm 10 reais, 20 reais. Ora, se o Estado tem esses espaços, por que não usa os espaços? Governador, eu queria fazer uma pergunta política. O senhor é maçom. Eu queria saber até que ponto a maçonaria influi nas suas decisões políticas? Ou vai influir em seu possível futuro governo? Olha, os princípios de liberdade, igualdade, fraternidade, que norteiam as origens da maçonaria, eu há muito tempo não consigo frequentar, porque a vida pública quase não te permite isso. Mas eu acho que esses princípios devem nortear sempre qualquer atuação de quem tem vida pública. liberdade, igualdade e fraternidade. Acho que todas as pessoas de boa índole deveriam se dedicar à vida pública se elas tivessem vocação. Eu, por exemplo, eu venho de uma família que não tem político. Meu pai foi médico, servidor público. Não tenho ninguém no meu grupo lá de pessoas de família que fosse político. Eu me dediquei a fazer isso por vocação, porque, de verdade, talvez tivessem outras atividades mais fáceis na vida do que essa, assim, do ponto de vista de vida pública, de você ficar exposto. Então, eu, os princípios gerais que eu estou lhe dizendo, eu defendo fortemente. Candidato, a gente tem aqui em São Paulo uma questão que precisa ser discutida e trabalhada e combatida, que é o PCC. O PCC que surgiu dentro do Carandiru, algumas décadas atrás, mas que ainda hoje atua dentro dos presídios também, e que tem uma organização muito forte e muito atuante, inclusive, na política, até com bons resultados recentemente. Como o Estado de São Paulo vai combater essa organização criminosa envolvida com tráfico de armas, com tráfico de drogas, com extrema violência e que não tem medo e não tem pingo de respeito pelas instituições? Estrangular. Você estrangula qualquer tipo de ação nefasta, ruim, se você tira a fonte de renda. O dinheiro. Onde é que está a fonte de renda do PCC? A venda. A venda de tráfico de droga. Os garotos que são cooptados em todas as periferias. Por onde chega a droga? É claro, pelas fronteiras. Isso, a gente tem aquela coisa eterna, que o Brasil não produz cocaína, não produz maconha, não tem arma. De onde vem tudo isso? Vem pelas fronteiras. A fronteira do Brasil praticamente não existe, fronteira marítima, enfim, não tem um controle. Espero que tenha. Mas, independente disso, se você tirar a fonte de renda, e para você tirar a fonte de renda, é você dar a oportunidade lá atrás, você não deixar que faça. Se você, essa hora, desse momento com 16 anos, 15, 17 anos, quem é um rapaz sabe o que eu estou falando. É uma decisão de vida. Se você for cooptado e você quer fazer parte de um grupo, quer se sentir forte, se você for cooptado, você se perde. Olha, olha o número impressionante. Na minha cidade havia vários presídios, por isso que nós colocamos esse programa no início. Eu fui fazer uma pesquisa com que idade os presos tinham sido presos. 56% tinham sido presos com 18 anos. O senhor é a favor da redução da maioridade penal? Não, no formato não, eu sou a favor de que as pessoas menores de idade que cometam delitos graves sejam apenadas com mais pena. Com pena não, com internações maiores. E depois elas possam levar isso, porque eu, inclusive, fiz a lei, aprovei a lei no Congresso e o Lula vetou. Vetou erradamente, porque foi mal orientado. Agora, candidato, mas é o suficiente o alistamento civil para evitar a expansão do PCC? Porque o que a gente vê, parece que é uma estratégia social, mas também tem uma estratégia para estrangular do ponto de vista financeiro e criminal, porque, afinal de contas, eles continuam comandando o crime de dentro da cadeia, usando os celulares e já extrapolam as fronteiras estaduais, atuam em âmbito nacional. Você sabe quantos presos nós estamos em São Paulo? 230 mil. Veja bem, 230 mil. Quer dizer, é uma estrutura que há 20 anos atrás tinha 40 mil presos. Agora está com 230 mil. Nessa proporção, daqui a mais 20 anos, vão ter um milhão e meio de presos. Nós todos vamos trabalhar para poder manter essa estrutura. Alguma coisa está errada. Não é possível que as pessoas não percebam. Esse caminho é um caminho que a gente se equivocou. Nós temos o que fazer. É endurecer, não tenha dúvida. Eu autorizei que todos os veículos da polícia, com sargentos, estivessem com fuzil. É uma cena dura. O sujeito, eu fui outro dia lá, fuzil, pá, o cara tira. Tudo bem, mas isso não quer dizer que eu não saiba que isso... Nós estamos, a cada dia, produzindo uma quantidade de rapazes que nós não conseguimos controlar. Mas são envolvidos, grande parte desses presos, são envolvidos em drogas de alguma maneira. Drogas, geralmente não. O senhor é a favor da liberação da maconha? Não, não sou a favor. Não sou a favor. Eu, aliás, sou radicalmente contra. Eu acho que... Mas tinha uma política de encarceramento diferente, porque a gente sabe também que a maioria dos presos é por tráfico de drogas e pequenas quantidades, né? O senhor defende uma mudança? O Supremo já foi nivelando, foi renivelando essa história. Por exemplo, o ministro da Carmen Lúcia fez uma decisão recente que aqui em São Paulo reduziu o número de presas, porque ela permitiu que as presas que estivessem amamentando ou que tivessem filhos, que pudessem sair, enfim. Isso diminuiu bastante. O nosso problema hoje... ...esse tipo de política, porque o candidato Bolsonaro, só para voltar, ele disse essa semana o seguinte, cadeia não recupera ninguém, cadeia é para tirar o elemento da sociedade. E juristas respeitados, por outro lado, defendem que existe, dizem que há uma política de encarceramento maciço no Brasil que prende-se muito e prende-se mal. Com quem o senhor concorda? Olha bem, só para você ter uma noção, também na secretaria pela qual eu passei, tem 25 mil presos em São Paulo em regime semiaberto. Eu treinei, nós treinamos no governo de São Paulo 22 mil, 21 mil. Pintura, primeiro, reparos. E para cada um deles que se formava, a gente dava uma empresa aberta para eles poderem ter a vida deles. Não é porque eu sou bonzinho, é porque é mais inteligente. Tem um treinamento para ver quantos deles reincidem no crime? Claro que tem. A reincidência, ao contrário do que falam, não é o número que todo mundo acha. Tem muita gente que se recupera. É claro que quando você... A sensação geral é a seguinte, dá para você sumir com todo mundo? Seria, tudo bem, todo mundo pode ter essa ideia. Mas não vai ser possível isso. Nós temos que encontrar um mecanismo de evitar que as pessoas cheguem ali e se misturem. No nosso caso aqui em São Paulo, ainda tem o melhor serviço do país. Quer dizer, tem muitos nossos presídios que são exemplares. Agora, como eu disse, nós estamos hoje, nesse instante, construindo mais nove presídios. Cada presídio custa 80, 90 milhões de reais. Mas grande parte desses presos não tem trabalho. Alguns têm, a maioria não tem. Mas, Boris, não tem nem trabalho. Não, muitos presos de São Paulo trabalham. Muitos trabalham. Eu afirmo isso. Mas a maioria não. Não, mas é que nem todos querem. Nem todos a lei também permite. Ou não há... Não, há serviço. Não há serviço. A gente, toda a reforma nossa de imóveis escolares, tem diversos, milhares de presos que trabalham. Eu não quero dizer que eles são bonzinhos, eles têm que sofrer a pena. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Essa não é uma atitude inteligente. A gente continuar fazendo todo mundo para dentro como se fosse apenas... Porque dá a impressão que você pode sumir. Não vai sumir. Nós temos que tirar a essência. É a produção da origem deles. É a minha opinião. Então, o senhor está discordando do candidato Jair Bolsonaro, né? Porque ele defende uma política de encarceramento macio. Evidentemente que eu discordo de muita coisa, não só do Jair, do Haddad. Veja bem, eu respeito a posição deles. Cada um tem a sua, enfim. E acho que o povo brasileiro vai ter a sua chance. Mas depois, na hora da execução, vai fazer o quê? Vai explodir as coisas? Não vai explodir. Vai continuar tendo os presos. Nós precisamos evitar que os presos cheguem lá. E para evitar que o preso... Veja, alguém conhece outra fórmula que nem essa que eu fiz? Eu não conheço. A que eu fiz, deu resultado. Olha, por que não podemos experimentar uma coisa diferente? Não é? Aldato, uma outra preocupação grande do brasileiro e do paulista também é a questão do emprego. Como o Estado de São Paulo pode ajudar, como o governo de São Paulo pode ajudar mais na geração de empregos e ajudar as pessoas a saírem dessa crise em que estamos? E só por uma questão de justiça, também me lembrando, porque a pessoa fala, por que você não começou isso? Nós já começamos. 16 cidades em São Paulo já tem o GEPOI agora. Hoje foi a formatura em Itapitininga, por exemplo. 400 rapazes e moças estão lá se formando hoje. Foi em Juquiá, mais 100. Foi em Carapicuíba, mais 1.000. Foi no Seone, mais 500, mais 800, mais 1.000. Por enquanto, são 5.000. Ano que vem serão 80.000. Uma das alternativas é essa. Se você põe um rapaz ganhando 500 reais, ele tem uma chance de atravessar essa fronteira. Parece que é pouco, eu sei que para a maioria das pessoas é pouco, mas para ele é bastante. Muda a vida dele. Se ele tiver a chance, ele vence, entendeu? Muita gente precisa. Tem muita gente que precisa. Eu fui numa formatura esse ano, lá em São Vicente. O menino é filho de uma moça que era prostituta e foi largado no lixo. No lixo. Ele está com a gente hoje lá. Ele vai vencer. Como muitos eu vi. Muitos. Governador, o senhor é a favor do aborto? Tal como se propõe? Não, não sou. Eu sou a favor do aborto que está regulamentado na lei. Eu sou extremamente cristão e não sou a favor do aborto. Candidato, a gente tem aqui no Estado de São Paulo o Rodonel quase em etapa final já. As obras do metrô, algumas estações entregues recentemente. Quais são as obras de infraestrutura, nessas de grande porte que serão prioridade no eventual governo? Hoje eu fui lá ver a Tamoios, a maior obra pública do país hoje. Uma obra de 2,8 bilhões. Cada túnel enorme, estrutura enorme. Duas mil e poucas pessoas trabalhando lá. Uma obra enorme. Para você ter uma ideia, olha que coisa. Para fazer a Tamoios, para cada túnel que você faz, tem que fazer um túnel do lado. Porque agora, pela lei, tem que fazer um túnel do lado. E para fazer em alguns trechos da serra, a gente está trazendo um cabo com um helicóptero importado da Rússia para poder levar o cabo, porque tem que levar de teleférico, não pode levar para o chão. São as regras que nós mesmo criamos, por isso que demora. Mas, assim, São Paulo tem que concluir a Tamoios, esticar a Carvalho Pinto, que eu acho que é uma obra importante até Aparecida, sair de Pinda e fazer a segunda pista, porque é a única região de São Paulo que não tem. A entrada de Santos é uma obra super importante. Enfim, nós temos o Rodoanel, aliás, o Macroanel, que nós projetamos um anel por fora do Rodoanel. Esse anel vai fazer a descida de Mogi até Bertioga e também a descida de Tapiraí até Juquiá, ligando a BR-116. São alternativas, porque, veja bem, é um anel de quase 300 quilômetros que você precisa de 20 quilômetros para poder ligar as peças que já existem. Entendeu? Não é muita prioridade em obras. Mauro, eu queria saber por que o senhor não fala em completar essa linha que supostamente leva do centro até o aeroporto, mas falta um trecho que é completado de ônibus. É inacreditável isso. Essa obra é inacreditável. Aliás, hoje começou o Expresso, que vai do centro até lá sem parar em lugar nenhum. Mas eu falei, como é que você faz uma obra que vai até lá dentro do aeroporto e não liga o aeroporto? Falta um quilômetro. Isso foi por causa da concessionária que administra o aeroporto, que não permitiu. Foi. A concessionária não aceitou, porque ela tem que pagar. Agora, sinceramente, falta 30 milhões, 25 milhões. Uma obra de 2 bilhões, completa os 20 milhões, depois a gente vai acertar com quem que cobra. A cobra é da União depois, né? Mas eu vou fazer, claro, porque tem que fazer. E esse caso específico, que chega até o aeroporto, aquele metrô, que na verdade é um trem, ele tem que dar a volta, passar pela Seção São João e chegar até Pimentas em Guarulhos. Porque Pimentas e Bom Sucesso são bairros enormes que não tinham e não têm essa ligação. Aliás, vai bem um caso concreto. Você imagine, Guarulhos aqui ao lado, tinha 1 milhão e 100 mil pessoas que têm rodízio de água hoje. Só tem 8 horas por dia de água. Dá para acreditar nisso? Sabe por quê? Porque PT e PSDB estavam brigando. Quando um governava, o outro não passava, o outro não passava, não governava. Se a Sabesp tem água... O sistema de água deles era diferente. Não tinha uma secretaria de água e esgoto e o outro tem a Sabesp. Sabe quanto tempo levou para resolver? 23 dias. A Câmara de Guarulhos aprovou, nós assinamos. Agora, em 100 dias, acabou o rodízio de água. Poxa, meu Deus do céu, não era possível fazer isso? Entendeu? É que não dá para importar essa briga partidária política de Brasil para cá. Mauro, eu vou chamar a atenção agora para o tempo, porque a gente tem 2 minutos e 30 segundos. E eu acho que a gente pode chegar às considerações finais já do candidato Márcio França, do PSB. A gente teve, também se o senhor puder incluir nessa resposta, uma abstenção muito grande aqui em São Paulo, principalmente para governador. Foi maior do que para presidente. A gente teve 40% se somarem os votos brancos, nulos e os que não votaram. Então, como convencer esse eleitor a votar e votar no senhor? Olha, eu coloco à disposição a história da minha vida. Eu cumpri todas as minhas jornadas, fiz o exercício da minha função honradamente. Acabei de falar, fui reeleito com 93% dos votos. Nessa eleição agora, acabei de ter quase 70% dos votos numa cidade muito difícil. E digo para as pessoas que é possível acreditar, em especial em São Paulo, numa união. Voltar a pensar que é possível, a partir do ano que vem, a gente respirar a partir de São Paulo. São Paulo pode dar exemplo ao Brasil, de novo, de que nós somos todos de um único país, em especial aqui, que já deu essas lições em outros momentos. Eu sei que, nesse momento, a sensação é de grandes divergências, enfim. Mas, no fim, nós todos vamos caminhar para um lado só. Aqui, no caso de São Paulo, é um Estado mais equilibrado. Eu procurei fazer assim com as pessoas que me honraram. Eu recebi o governo das mãos do Geraldo Alckmin. É um moço íntegro. Eu posso afiançar para vocês. É uma pessoa idônea. Tudo o que ele fez na vida dele foi servir também às pessoas. Não teve a sorte de fazer o segundo turno ou de chegar no segundo turno, vai cumprir sua missão. Nesse instante, a eleição é em São Paulo. Decida por São Paulo. Foque por São Paulo. A eleição brasileira, claro que ela tem sua importância, mas nós sempre orientamos o Brasil. Eu estou muito animado. Acho que é possível fazer isso. Comecei com 3%. Quase ninguém que eu conhecia, em especial, no mundo das televisões, no mundo dos jornais, dizia, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Nós chegamos ao segundo turno, estamos aqui. E hoje eu dependo basicamente de você. A eleição vai ser apertada. E se a gente pudesse, de verdade, ver quem é mais preparado, quem se preparou para isso, quem que você olha, que é mais sincero, quem não é um produto de marketing, porque tem muita gente que, de verdade, foi orientado. As falas são todas meio fake, na minha visão. E acho que, se isso acontecer, nós vamos ganhar a eleição e fazer uma grande revolução a partir de São Paulo. Muito obrigada, candidato. Obrigada também aos meus colegas. Ficamos aqui porque daqui a pouquinho tem a entrevista com o João Dória. Agora a gente vai para um pequeno intervalo. Muito obrigada. Obrigada, Márcio França, do PSB. Obrigado.